MÚSICA Eu sou Daniel Oliveira e você está no canal Bota e Mochila, seja muito bem-vindo. Estou aqui na Chapada Diamantina, atrás de mim tem o paredão, a porta de entrada para a Gruta da Torrinha. Esse é o nosso primeiro vídeo da Chapada Diamantina, não vai ter só esse, vai ter muitos vídeos. E eu já recomendo que você se inscreva no canal, já deixa o seu like para não perder nenhum de nossos vídeos. Aqui na Gruta da Torrinha existe a flor de Aragonita, a flor mais importante aqui da caverna, porque só existe aqui, não existe em outro lugar nenhum do mundo. Então ela se torna o cartão postal aqui da Gruta. Aqui na Gruta da Torrinha, galera, é uma propriedade particular, então é pago o seu acesso. Eles têm três tipos de roteiro, roteiro 1, 2 e 3 e são diferentes os valores. Então quando você vier visitar, você pode escolher qual roteiro você quer, 1 e 2 ou só 1, ou 1 e 3 ou os 3. E eles têm valores diferentes. Eu optei por fazer o roteiro 1 e 3, que o 3 é onde a gente consegue ver a flor de Aragonita. Então sai R$ 80,00 para a pessoa e é uma visita guiada. Um guia vai acompanhando a gente, vamos estar de capacete, lanterna, né? Porque lá dentro é bem escuro e a gente vai registrar tudo aí para vocês. Isso aqui é a entrada da Gruta da Torrinha. Ali é o nosso guia Armando, ele que vai estar acompanhando a gente aí hoje e contando um pouquinho da história e das formações que existem aqui dentro da caverna. Olha o tamanho desse paredão aqui, ó. E a gente vai descer. Desce mais ou menos quantos metros aqui, Armando? Acho que eu acho que é 75 metros. E a gente vai percorrer uma média de quantos quilômetros? Também uns 3 quilômetros por meio. Contando o ida e volta? Ida e volta. Aí, ó, dá mais ou menos umas duas horas. É isso aí, galera. Então se joga com a gente nessa aventura aí. Só vamos. Nós vamos passar agora na passagem da francesa, que foi descoberto em 92, por uma espelhóloga francesa. Até então era conhecido só 600 metros de caverna, que é o roteiro 1, que foi conhecido desde 1850. Em 92 teve a francesa que descobriu a passagem e deu acesso a bastante caverna aqui. Hoje tem de 12 a 14 quilômetros de caverna. E ficou conhecido a passagem da francesa em homenagem a ela que descobriu essa passagem. Então, essa é uma bolha de calcita com flor de aragonita dentro, né? Uma formação muito rara, uma formação que nós temos, que essa é única, nunca foi vista em outras cavernas. Uma formação muito frágica também. Nós chegamos aqui no salão dos vulcões, conhecido por conta dessas formações, que lembra, né? Os vulcões. E são formações que foram formadas dentro de um pequeno árbitro. Então, antes tinha água aqui, nós podemos ver aquela marca horizontal, que foi o nível da água, comparado com os vulcões. Aí, quando teve o vutejamento, com muita areia, argila, carbonato e cálcio, por conta de todos esses materiais, não fixou no teto. Caiu todo na água e foi sedimentando. Depois a água do lado começou a baixar o nível, as pontas apareceram, continuou pingando e furando, e veio formado com o vulcão. Chegamos aqui, quase no final, o nosso roteiro, né? E esse ponto que a gente parou, isso aqui lembra muito o Morro do Pai Nácio, né? Vai ter um vídeo no canal aí, que a gente vai estar gravando o Morro do Pai Nácio. E aqui é como se fosse uma maquete, uma breve representação de como é ele. E é interessante que no Morro do Pai Nácio, a galera costuma muito em final de tarde, para ver o pôr do sol. Se você conhece o Morro do Pai Nácio, deixe nos comentários aí para a gente, se você já foi, o que você acha. E aqui está uma maquete, que foi esculpida pela própria natureza. Olha só que bacana. É isso aí galera, chegamos aqui agora na atração principal da caverna, né? Que é a Flor de Aragonita. É muito surpreendente, porque desafia a gravidade, né? É isso aí galera, esse aí foi o nosso rolê na caverna da Torrinha. Esse aí foi o nosso guia, Armando. Quando vocês vierem para cá, não deixem de procurar ele. Manja muito aí sobre as formações da caverna. Vou atender vocês muito bem, acompanhar aí vocês durante o roteiro que vocês escolheram, né? Um, dois e três. Lembrando que era dividido até em três partes. Pode fazer os três ou apenas um desses, caso vocês queiram, né? Fiquem à vontade. E eu recomendo, irem para cá, para a caverna da Torrinha. Não deixem de procurar aí o Armando, muito gente boa. E agora a gente vai conhecer aí a Gruda da Lapa Doce. É bem próximo daqui. Então é possível fazer os dois roteiros em um dia só, beleza? É isso aí galera, partiu, próxima caverna. É isso aí galera. E é isso aí galera, chegamos na Gruda da Lapa Doce. Acabei de almoçar. Acho que é R$64,90 o quilo. Caro demais, mas tá bom. É a opção que a gente tem. Então fica uma dica para vocês aí aqui na Gruda da Lapa Doce. Eles servem almoço, né? E a entrada a gente pagou R$40,00, né? E agora a gente vai conhecer a Gruda, a duração do passeio é mais ou menos de uma hora e meia até duas horas aí. Depende muito do ritmo que você vai. Nosso guia tá vindo aí, né? Vou levantar o drone aqui, mostrar um pouco aqui de como é o local e tentar mostrar o acesso da caverna para vocês. Porque daqui a pouco a gente já vai entrar e mostrar tudinho para vocês. É isso aí galera, só vamos. É isso aí galera, bora conhecer a Gruda da Lapa Doce. Aqui também é uma visita guiada, né? Esse é o nosso guia Raimundo. Ele que vai estar acompanhando a gente aí e contando um pouco, né? Da caverna, por que chama a Lapa Doce. Fiz a pergunta para ele e ele vai contar lá na entrada da caverna. E a gente vai saber junto aí. Só vamos. Então aqui a gente tem uma espécie de aranha na região que elas fazem uma casinha no chão. Uma casa no formato de um alçapão. Aqui nesse local tem uma delas, ó. Ela cava o terreno, depois ela vem cuidadosamente fazendo a parede com a teia e finaliza com essa tampa, que é o material também da teia. Profundidade de uns 20, 30 centímetros mais ou menos. A gente está aqui na entrada da caverna. Para cá tem uma área de preservação, que é uma caverna maior, que está fechada ainda ao público. E aqui embaixo há uma outra entrada que você desce uns 25 metros para chegar onde está a água. Que foi um local descoberto pelos nativos há muitos anos e que deu o nome da caverna. Para a gente aqui na região, nós chamamos de Lapa, toda a entrada de caverna, todo o abrigo natural de caverna. Então, como a água daqui, segundo os moradores, é uma água melhor, menos salobra, eles deram o nome de Lapa doce. Seria a gruta com água doce. A água, quando vai caindo, ela cai em maior quantidade, ela vai escorrendo e começa a formar essas... Tipo umas pocinhas, umas lagoas pequenas, está vendo? Então, você pode dizer que esse aqui é um estalagmite, ele todo. E no estalagmite vai crescendo algumas represas de travertino, essas piscininhas aqui. Olha só que interessante, galera, essa formação aqui atrás. A gente consegue ver que o lado branco, né? Ele tem somente calcita na sua composição. E esse outro marronzinho, ele tem um pouco de lama. Ou seja, desce uma maior quantidade de água aqui, trazendo esse sedimento de barro. É por isso que tem esse tom marronzado. E ficou dividido, ó. Interessante. E é isso aí, galera. Essa daí foi a nossa segunda gruta de hoje. Gruta da Lapa Doce. É bem interessante também. E muito diferente da gruta da Torrinha, como a gente mostrou para vocês. Não foi possível a gente ver nenhum tipo de flor de aragonita, né? Mas a gente conseguiu ver estalagmites, estalagmites, muito maior do que a Torrinha. Viu as cortinas que a gente mostrou para vocês aí. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que a gente teve a oportunidade de contemplar dentro da caverna da Lapa Doce, foi dois fósseis pré-históricos de preguiça gigante, né? E elas são de espécies diferentes, né? O seu Raimundo, nosso guia, pediu para que a gente não filmasse, porque foi descoberto recentemente, então ainda está tendo estudo, né? Mas a gente conseguiu ver realmente os fósseis no chão ainda, né? E foi muito interessante. Eu gostaria de ter filmado, mas como a gente não pôde e ainda não está sendo permitido, a gente consegue ver, mas não pode filmar. Então, quem vier aqui na Lapa Doce, né, pode ter a oportunidade de contemplar também esses fósseis, né? Pois o estudo está começando, então eu creio que vai se estender bastante, até remover realmente tudo para levar para algum museu ou para algum centro de estudo. Mas foi muito interessante, galera. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Esse é o nosso primeiro vídeo da Chapada Diamantina. Vamos estar aqui vários dias, vamos gravar muita coisa para vocês. grutas, cachoeiras, museus, se a gente tiver oportunidade, estiverem abertos, porque lembrando que a gente está em pandemia, então se dermos sorte e o mesmo estiver aberto, vou mostrar para vocês também, mas as cachoeiras, certeza que a gente vai estar gravando. Vamos tentar gravar o Pantanal de Marimbus, muito bacana. Então se inscreve ainda para não perder nenhum de nossos vídeos. Não deixa de dar o seu like, deixa no comentário aqui se você conhece essas grutas e o que você gostaria de conhecer da Chapada. Quem sabe a gente retorna uma outra vez e grava mais vídeos ainda. É isso aí, galera. Só vamos, até o próximo vídeo. Um grande abraço.